Você sabia que existem dois fatores determinantes para o envelhecimento da nossa pele? Olá, eu sou a Gabi Maranho, sou fisioterapeuta especialista em estética facial e hoje eu quero falar um pouco mais aqui, trazer mais sobre o envelhecimento da nossa pele para vocês, tá? Existem dois fatores bem determinantes aí quando a gente fala de envelhecimento da nossa pele, tá? Ele pode ser causado pelo fator intrínseco e pelo fator extrínseco, mas o que é cada um desses fatores? Gente, o fator intrínseco, ele é causado? Ele é, na verdade, o processo de envelhecimento natural, fisiológico da nossa pele, que vai chegar para todo mundo, né? A pele, ela passa, né, por uma maturação, desenvolvimento de pele, como a idade, e isso vai chegar para todo mundo, é normal. Mas é importante a gente envelhecer bem, cuidando da nossa pele para que ela sempre se mantenha saudável e a gente mantendo a nossa pele saudável, a gente sempre vai manter a nossa pele jovem e bonita. E aí, esse é o fator intrínseco, tá? E aí existe o fator extrínseco, que é o quê? Que é o ambiente, tá? Que é provocado, assim, por muitos hábitos que a gente tem, como tabagismo, excesso de álcool, má alimentação, falta de atividade física. Esses fatores, eles também contribuem muito para o envelhecimento precoce da nossa pele, o que não é legal. O que vai deixando a nossa pele cada vez mais com as linhasinhas de expressão, perdendo colágeno, né? Já que eu dei um exemplo para vocês já em outros vídeos aqui, falando da má alimentação, tá? O excesso de açúcar na nossa alimentação, ele destrói a fibra de colágeno e elastina. Então, esses fatores extrínsecos, eles estão totalmente ligados ao processo de envelhecimento precoce da nossa pele, o que não vai deixar ela bonita, viçosa e saudável. Embora os dois contribuem, né, para o processo de envelhecimento, um é o processo de envelhecimento natural, né? Que é o intrínseco, que é esse fator intrínseco, e o outro que é o fator extrínseco, que é mais ou menos tudo relacionado ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, aos nossos hábitos, né? É importante, gente, a gente lembrar quando a gente fala de envelhecimento precoce da pele, tá? Porque o que é o envelhecimento precoce também, né? Que estão apresentando muitos sinais de envelhecimento da pele, que é esse fator precoce, que não é legal, né? Afinal, todo mundo quer ter uma pele saudável e uma pele bonita. Mas a gente pode combater, sim, todos esses sinais de envelhecimento. O que a gente pode fazer para isso? Tendo uma rotina de cuidados diários com a nossa pele, com produtos específicos para cuidar da saúde da nossa pele e cuidando também desses hábitos que a gente tem no dia a dia. Melhorando a alimentação, praticando atividade física, tomando bastante água, evitando açúcar, carboidrato, evitando um pouco a bebida alcoólica também. Todos esses fatores saudáveis que a gente tem no nosso dia a dia vão contribuir para esse envelhecimento de pele, né? Que todo mundo passa a ser o mais saudável, o mais prazeroso possível, mantendo a saúde da nossa pele. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui pra mim. Se você tem alguma dúvida, pode comentar também, que depois eu respondo pra vocês. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e já se inscreva. Todas as terças e quintas temos vídeos aqui no YouTube às 18 horas. Tchau. Tchau.